Mequiê, mequiê, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba! A Alma e a Lima reagem sobre a jovem malograda de 22 anos que foi desenterrada, engombelada, no cemitério da Catumbela. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilha o vídeo e comenta, que é bem essencial, família. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, crie a sua própria opinião, que é muito importante também, tá entendendo, família? Sim, é bem importante mesmo, ok? E aí, siga meu TikTok também. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! A Alma e a Lima reagem sobre o caso da jovem malograda de 22 anos que foi desenterrada, engombelada, no cemitério da Catumbela. Sim, família, é isso mesmo. Olha, como nós trazemos aqui uma notícia com o título jovem malograda de 22 anos de idade, foi desenterrada, engombelada, no cemitério da Catumbela, propriamente em Benguela, né? Que envolvia a denúncia feita pelos familiares que, naquele momento, se encontravam revoltados com o caso e clamam por justiça. Cláudio Gonçalves, tio da jovem de 22 anos de idade, que foi desenterrada, explicou que a família foi surpreendida ao chegar ao cemitério da Catumbela, em Benguela, e encontrar a urna retirada da cova, partida, e o corpo exposto sem qualquer roupa, né? O mesmo foi e disse, abre aspas, corpo fora, a tampa da urna partida, roubo de urna não foi, porque a urna está aí. É o corpo que está fora e todo despido, né? Fecha aspas, relatou o tio. Diante deste facto, as autoridades tradicionais foram convocadas ao cemitério para o ritual tradicional e apontaram o comportamento como sendo reprovável. E foi também convocada a equipa de médica legista no local, que apurou que a malograda terá sido engumbelada depois de desenterrada, sendo que, para o efeito, os criminosos usaram uma lâmina para lhe cortar as roupas interior. No momento, a polícia ainda investiga o caso que chocou a sociedade da Catumbela, e não só, e apela ao esforço de segurança nos cemitérios locais, né? E face a isso, a OMA veio a público reagir à situação dizendo o seguinte, nem mortas mesmo estamos a ter sossego, repudia a OMA no caso de Benguela. Olha, o caso de profanação do túmulo em Benguela, que especialistas designam por necrofilia prática sexual com corpo sem vida, continua a suscitar vivas reações nos demais variados setores da sociedade. A secretária-geral da OMA, Joana Tomás, deplora o facto e espera que os implicados sejam responsabilizados. Joana Tomás disse que será realizada uma marcha de repúdio. A mesma foi disse, abre aspas, é uma ação lamentável, não se admite, não é a nossa cultura, e é um ato que nós não queremos ver replicado em nenhuma parte de Angola. Fecha aspas, repudiou. Questionada sobre o itinerário da marcha, Joana Tomás garante que a sua organização em Benguela está empenhada nos preparativos de protesto pacífico, que vai acontecer no sábado próximo no município da Catumbela. A mesma foi e disse, abre aspas, nós, a princípio, temos um programa que está a ser elaborado a nível da província de Benguela, não apenas por mulheres filiadas na OMA, mas também instituições religiosas e organizações femininas assediadas em Benguela. Fecha aspas. Joana Tomás acrescenta que este fato fere todas nós, como mulheres, mãe, filha, sobrinha, e que apesar da dor e das lágrimas, por causa deste ato macabro, também vamos dizer, não há violência doméstica, pois nem mortas estamos a ter sossego, não é, família? É basicamente isso. Escreveu aqui, como é que fala? Falou aqui a Joana Tomás. Agora, a diretora, não, A secretária-geral da OMA, da OMA não, da Lima, que é o braço feminino da UNITA, também veio a público tecer alguns repúdios e condenar o ato totalmente. Vamos lá vir aqui, por favor. Em comunicado, a Lima, braço feminino da UNITA, qualifica o ato como desumano, chocante, idiondo e cobarde. Para as mulheres afetas ao maior partido na oposição, a violação do cadáver da jovem em Benguela representa uma imoralidade sem precedentes. A concluir, as mulheres da Lima, enquanto mães, curvam-se ante a memória da malograda e instam à Polícia Nacional para que o trabalho de identificação, localização e detenção do autor do crime se efetive e se faça justiça. Olá, família, vocês ouviram? Mais uma vez eu digo aqui, é uma situação lastimável. Eu, J.A. Provado, condeno veemente e a polícia está muito lenta. E vai demorar sim. Vai demorar porque em Angola, mais uma vez eu digo aqui, nós não temos bancos de dados de sêmen. Se tivéssemos, seria mais fácil. Por que eu falo isso, J.A. Provado? Porque vamos lá, nos países envolvidos, há bancos de dados de sêmen. Não é obrigado, mas você como cidadão de bem, você pode ir lá, deixar seu sêmen lá. Quando amanhã acontecer alguma coisa, se você estiver desaparecido, ou uma coisa assim, parecida, ou você engombelar alguém, e no caso, se os seus dados estiverem lá guardados, a polícia só vai cruzar os dados, vai ver que você pode ser, é ou não, como é que fala, o agressor. É lamentável, mais uma vez, um ato condenável. E no nosso país será impossível encontrar sim. Não, impossível. Será difícil encontrar sim. A matéria onde eu trago aqui a denunciar a situação, eu disse que a polícia deve pegar aquelas pessoas que moram no bairro dela e que já foram condenadas por engombelar uma outra pessoa. Essas também são, como é que fala, os suspeitos, são suspeitos. E outro também deve se recair a quem? Aos coveiros. Ah, mas Jota privado, os coveiros só fazem o trabalho dele. Sim, todo cidadão nesse momento é, como é que fala, é suspeito. Todas as pessoas próximas que sempre quiseram, desejaram ela, também são suspeitos. Eu vi um comentário no cidadão nesse vídeo que eu fiz. É um comentário que se o Madi morasse em Angola, eu falaria assim, esse Madi é suspeito, mas ele não mora, eu fui pesquisar essa pessoa, entre outros, o cidadão é de Moçambique, tá entendendo? É basicamente isso. É lamentável, tá? É um ato reprovável, condenável, e tomara que isso não volte a acontecer. Tá entendendo? Que isso não seja, como é que fala, é pá, o começo dessas porcarias aí no país, tá entendendo, família? É basicamente isso. Jota aprovado na casa mais uma vez. O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem para o que está na minha notícia. Sem saber, sabe a parte de nós. Então é notícia, a nossa campanha para perder a família Neto, a família de Helio, com a família das que estão todos, continua, os nossos contextos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Quero ver as suas opiniões, que é muito importante, que é muito importante, até o próximo vídeo, a Mestre TV, a TV que estiver até você, a TV que não vai gelar, você, maninha. A Mestre TV,